Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Você liga a TVE, você já está ligado na TVE, porque a programação realmente é muito boa, e acontece e chega a dar de cara comigo. Mas não é, de segunda a sexta eu sempre estou aqui. Agora, sábado e domingo a gente dá uma descansadinha, sabe como é, não é? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas, os questionamentos de todos vocês. Vocês podem mandar os questionamentos, falando nisso, para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, chegam aqui as perguntas e a gente responde. E não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Então está. Eu falei para vocês que hoje é direito imobiliário. E eu vou tratar aqui, quem vai responder as perguntas de vocês é o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Tudo bem? Tudo na paz, como sempre. Como sempre, tá? Doutor Daniel, entre outras coisas, muitas que ele faz, ele faz uma... Bom, uma cachaçinha, né? Que ele trouxe aqui para o pessoal da técnica e o pessoal realmente adorou. Mas é muito gostoso mesmo, uma cachaçinha com buchá. Bom, eu dei umas pitangas para ele lá. Agora vamos ver como é que vai acontecer, tá? Doutor Daniel, eu tenho aqui as várias perguntas para o senhor e eu já vou fazer conforme elas estão aqui. A primeira pergunta é da dona Ana, que mora na cidade de Cachoeirinha e não é minha mulher. Somos seis irmãos, mas apenas dois moram na casa que era dos meus pais há mais de 20 anos. Fui na prefeitura para pagar o IPTU, que estava atrasado há alguns anos e fui informada que, para eu poder pagar os cinco anos atrasados, teria que ter telefone e CPF dos demais irmãos e certidão de débito dos meus pais. Caso contrário, não poderia pagar o IPTU. E ela quer saber, a dona Ana de Cachoeirinha, se isso procede, doutor Daniel. Então, Machado, primeiramente a Cachacinho é o licor do amigo, né? A gente faz uma pequena produção e distribui só para as pessoas próximas aí, para os amigos, porque senão nós vamos ter que montar uma destilaria, né, Machado? Mas respondendo a pergunta da dona Ana, dona Ana, existe hoje a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, os municípios, eles, observando essa legislação, que é de 2018, é bem recente, eles têm muito receio de divulgar dados fiscais dos contribuintes para pessoas que não tenham o cadastro no sistema da prefeitura, né? Então, talvez por isso a senhora não esteja conseguindo emitir as guias e efetuar o pagamento. Mas como a senhora mesmo relata, levando lá a certidão de óbito dos seus pais, eles vão fazer o cadastramento como a sucessão da pessoa que está lá cadastrada, e aí sim emitirão os dados, as guias, né, para que a senhora possa fazer o pagamento. Mas é importante que a senhora regularize a situação cadastral, porque é hoje uma questão legal, né? A Lei Geral de Proteção de Dados impede que o município emita uma guia para qualquer pessoa, né? Sob pena de estar revelando dados fiscais do contribuinte e assim infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. É por isso que a senhora não está conseguindo. Só levar o atestado de óbito lá resolve a situação. Está vendo? É muito fácil, não é, dona Ana? Então, o doutor Daniel sabe aqui das coisas e responde para a senhora com exatidão. A senhora leva lá a certidão de óbito, não tem problema. Está bom? Vamos lá, então. Para as perguntas do Anderson. Sou locatário de um imóvel onde moro há muitos anos. Tenho visto muitas coisas erradas por lá e também descaso com o edifício. Mesmo eu não sendo proprietário, posso me candidatar a síndico? O que preciso fazer? Pergunta ao Anderson. Então, Anderson, pode sim, mesmo sendo locatário, pode ser candidato a síndico. Veja o que o artigo 1347 do Código Civil, ele diz, qualquer pessoa pode ser síndico. Então, em muitos casos, hoje já está bastante popularizada essa figura, do síndico profissional, que é uma pessoa estranha ao condomínio, ou seja, não é nem morador, nem proprietário, e exerce a função de síndico. Então, imagine, se um estranho pode exercer a função de síndico, naturalmente o inquilino, morador, locatário, inquilino, pode sim exercer a função de síndico. Como é que você faz isso? Você reúne 25% das frações ideais do condomínio, ou se candidata por ocasião da eleição do síndico, quando for o momento oportuno, você se apresenta e se candidatando para exercer o cargo de síndico. Se não houver convocação, aí você pode, com 25% das frações ideais, convocar a Assembleia. Mas aproveite o momento ali da eleição, a Assembleia Geral Anual, que elege o síndico, presta contas, enfim, e se candidate, pode exercer sim, sem nenhum problema. Mesmo que não haja Assembleia, ou só durante a Assembleia que ele pode se candidatar? O síndico precisa ser eleito pela Assembleia, não é, Machado? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Então, anualmente, é dever do síndico fazer a prestação de contas, do exercício anterior, e muitas vezes, dependendo da convenção, se o mandato for de um ano, ele renova essa candidatura. Ele pode ser reeleito, tantos quantos forem os mandatos que ele se candidatar, e se não houver ninguém interessado, ou se ele se apresentar, no caso o Anderson, se apresentar com propostas melhores do que a administração atual, naturalmente, ele vai ser eleito pelos moradores. Mas a questão legal, se ele pode ou não exercer a função de síndico, pode estar previsto lá no 1347 do Código Civil. Está vendo, Anderson? É isso aí. A pergunta agora é do Sérgio. Comprei um terreno e, quando fui construir a minha casinha, foi identificado que o local tem metragem menor que aquela que consta na escritura. Estou sem saber o que fazer, diz o Sérgio. Então, veja, Sérgio, você fala em escritura, todo imóvel tem uma certidão de nascimento. Qual é a certidão de nascimento do imóvel? É a matrícula, que é diferente da escritura, que é o título, a escritura é o título público que transmite a propriedade para você. Então, é preciso ver se a escritura está diferente do que está no registro de imóveis, portanto, na matrícula do imóvel. Se for essa divergência, é um erro do cartório, do tabelionato, pode ser corrigido no tabelionato, pelo mesmo tabelionato que lavrou a escritura. Agora, se a diferença é em relação à matrícula do imóvel, bom, aí ele precisa fazer a retificação da matrícula, ou seja, corrigir essa divergência que existe entre a realidade e a matrícula. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de um levantamento topográfico, um memorial descritivo, apresenta isso para o registrador, olha, a situação real é essa, e o registrador, então, vai decidir se retifica a matrícula ou se submete, se houver dúvida, se submete isso à vara de registros públicos, no caso, o registrador, submete isso à vara de registros públicos para esclarecer a dúvida. Chama-se incidente de dúvida, se não houver como resolver. Então, essa é a questão. Essa é a solução aí para o Sérgio. É assim que o Sérgio, não é? Então, vamos lá. A próxima é a do Rafael. Um apartamento do meu edifício vai a leilão por dívidas com a Receita Federal. Só que o dono do imóvel tem uma dívida enorme de condomínio. Nunca pagou nada. Como vai a leilão por dívida federal, não vamos ter como conseguir o dinheiro que deve para o condomínio? O que podemos fazer? Pergunta o Rafael. Essa é uma questão bem interessante, Machado. Por quê? A execução fiscal, ela tem prevalência sobre a execução condominal. Então, essa é a matéria já pacificada no STJ, de que o crédito fiscal tem prevalência sobre o crédito condominal. Então, assim, se o imóvel não tiver um valor de mercado, vamos dizer, o imóvel vai a leilão, se ele satisfizer a dívida fiscal e sobrar recursos, entra, então, o crédito condominal. Agora, se o valor da arrematação não for suficiente para cobrir as duas dívidas, aí a prevalência é do crédito fiscal. Do crédito fiscal. Primeiro o fisco, depois o condomínio. É mesmo, primeiro o fisco e depois o condomínio. Essa matéria já está pacificada pelo STJ. Nossa, então, corra lá, então. Veja bem o que pode ser feito aí. Não deixa acumular tanto. Não deixa. A dona Estela quer saber. Há um ano foi rescindido em Assembleia, foi decidido em Assembleia, que seriam realizadas algumas melhorias no edifício onde mora. O síndico, por livre e espontânea vontade, nunca providenciou as tais melhoras. Diz que são muito caras e que iriam aumentar o valor do condomínio. Ela quer saber, a dona Estela, se ele pode fazer isso, ir com uma decisão, contra uma decisão da Assembleia. Pode, doutor? Claro que não, não é, Machado? Esse é o clássico caso em que o síndico se subroga nas decisões e passa por cima da decisão da Assembleia. A Assembleia, como eu já disse aqui em outras oportunidades, ela é soberana, ela decide. Se a Assembleia decidiu, ao síndico compete executar aquelas obras, orçar e executar. Então, a princípio, já foram feitos os orçamentos e foram aprovados pela Assembleia. Ou não, foram aprovadas as obras e o síndico deve fazer os orçamentos. Mas ele deve executar as decisões tomadas pela Assembleia. Ele não pode tomar para si a decisão passando por cima de todos os demais. O síndico tem que fazer as obras. Tem que cumprir. Aquilo que foi determinado pela Assembleia compete ao síndico executar. Tá bom. Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Daniel Escalona, que sabe absolutamente tudo sobre... Sabe tudo, doutor? É a bondade do teu coração, né, Machado? A gente é sempre um eterno aprendiz, né? Tá bom, então. Então, vamos lá. A próxima pergunta é da dona Maria. A coluna de água do meu edifício é muito velha. Todos os técnicos chamados para avaliação dizem que está virada em uma renda, de tão furada que ela está. O síndico não quer arrumar nada. Diz que não precisa e eu pergunto, a dona Maria pergunta, o que podemos fazer? A conta de água do edifício é bem alta. Acho que existem muitos vazamentos, diz a dona Maria. É, dona Maria. Essa é a questão da coluna hidráulica do prédio. É um caso estrutural, faz parte da estrutura praticamente do prédio. Então, é muito comum esse tipo de situação em prédios antigos. E isso causa problemas de toda a ordem, assim, desde a destruição de imóveis, vazamentos, infiltrações, causa problema de toda a natureza para os moradores. Essa é uma obra necessária. Quando o imóvel chega nesse estágio, é necessário fazer, sim, os reparos, a substituição para evitar danos maiores. Se o síndico não se compromete, a situação aí é de levar o assunto para a Assembleia e, se for o caso, destituir esse síndico e nomear outro que vá fazer aquilo que precisa ser feito, porque é função do síndico, sim, tratar desse tipo de problema. É um problema latente, bastante comum nos prédios antigos e que causa muitos transtornos. Então, é recomendável que o assunto seja tratado na Assembleia e, se o síndico não quiser pautar o assunto, que se promova uma Assembleia para a destituição do síndico, porque é grave. Além do que, é caro, porque o vazamento fica ali, muitas vezes oculto, causando uma série de danos aos imóveis, desvalorizando, até diria, os imóveis e o reparo não é feito, simplesmente porque é caro. Então, é preciso que a Assembleia decida sobre isso. É caro e o síndico não quer fazer, não quer fazer nada, então fica mais caro ainda. Acaba depois saindo mais caro, porque a desvalorização do imóvel é mais caro do que essa obra, com certeza. Com certeza, absoluta. Tem aqui a pergunta de um anônimo. Aloguei de boca um imóvel que tenho. Agora, gostaria de formalizar, assinando um contrato. Posso fazer isso? Pergunta o anônimo. Também dá para alterar alguma coisa? Pergunta o mesmo anônimo. O nosso anônimo quer mudar as regras do jogo com o jogo andando, não é, Machado? Isso, a princípio, tecnicamente, alterar as condições não seria razoável. Ele formalizar a locação feita de boca, como a gente diz, a locação verbal, que a lei permite, aliás, é importante que se diga isso. A lei de locações permite a locação verbal. Então, assim, não há nenhuma irregularidade nisso. Mas ele pode, caso queira, formalizar o ajuste no meio da locação. Isso é possível. Agora, as alterações, ele fala em alterações, aí é preciso entender quais são as alterações que ele quer promover e se a outra parte está de acordo, não é, Machado? Não vai assim, no segundo mês, olha, agora eu vou formalizar a locação, mas o aluguel não é mais mil, é dois. Aí é óbvio que o inquilino não vai concordar. Mas ele pode, sim, formalizar a locação e pode estabelecer novas regras, desde que haja consenso entre os dois. E que coisa, não é? Bom, o Ernesto quer saber o seguinte, estou comprando um apartamento na praia e durante o verão vou colocar para alugar. É possível limitar o número de pessoas que poderão ocupar o imóvel por temporada? Pergunta o Ernesto. Sim, é possível. A locação por temporada, ela está prevista lá nos artigos 48 até os 50 da lei 8.245, que é a lei de locações. Então, lá está as regras da locação por temporada. Ele pode dar uma olhadinha. E pode limitar o número de ocupantes no imóvel, como pode estabelecer outras regras, tipo taxa de limpeza na desocupação, volume do aparelho de som para não incomodar os vizinhos, enfim, estabelecer todas as regras de convivência neste contrato. Ele pode fazer isso, sim, sem problema. A Maria Lúcia me disse, me lembrou aqui o seguinte, que tudo está em contrato. É isso, Maria Lúcia? Menos, mesmo sendo de boca, está tudo no contrato, está no contrato verbal. Neste da locação por temporada? Não, é isso que eu digo. A locação por temporada, ela está regida lá nos artigos 48 a 50 da lei de locações. Ele pode, a gente recomenda na locação por temporada, mesmo que seja por poucos dias, às vezes as pessoas alugam por uma semana ou até períodos inferiores, mas que formalize um contrato por escrito, porque senão fica aquela coisa, ah, eu combinei, mas o inquilino não cumpriu, e aí? Como é que eu aplico a penalidade para ele? Então, se tiver o documento formal, ainda que seja por poucos dias, estabeleçam lá nesse documento, às vezes uma lauda, às vezes uma página é suficiente para botar lá o número de pessoas que podem habitar o imóvel durante a locação, até que horas é permitido o barulho. Muitas vezes é um apartamento, então tem que respeitar as normas do condomínio também. E como é que faz isso se for verbal? Fica difícil. Então, a gente sempre orienta que faça essa locação, ainda que por temporada, por poucos dias, de forma escrita. Procure uma imobiliária ou uma orientação com um advogado, enfim, e faça um contratinho, como a gente diz, né, no diminutivo para não assustar o cliente, né, um contratinho estabelecendo essas regras. Tem a pergunta aqui de uma anônima, de um anônimo. Tive um prejuízo com o meu carro no meu condomínio. Demorei um pouquinho para entrar e o portão acabou fechando e estragando o meu carro. Não estão querendo pagar o estrago do carro, pois dizem que a culpa é minha, pois demorei a entrar. Não concordo com isso, pois acho que houve alguma falha no sensor, que não identificou o veículo entrando e começou a fechar. Aí, esse anônimo aqui, doutor, quer saber quem está com a razão. Olha, o condomínio, sem sombra de dúvidas, né, Machado? Primeiro porque ela própria diz que demorou um pouquinho depois que acionou, né? Então, ela praticamente já assumiu a culpa, né? Mas, nesses casos, a culpa não é do condomínio, não, é do próprio morador. Então, não há como exigir a reparação do edifício, né, dos vizinhos do condomínio como um todo, né? Não há como. Esse é o tipo de situação que ela vai ter que resolver sozinha. Maria Lúcia, me pergunta aqui, o que houve com o sensor do portão, é isso? É. Esses sensores eletrônicos, né, eu desconheço que exista, que pare o portão quando o veículo está passando. Eu não conheço, tá? Não conheço. Eu conheço aqueles que limitam a velocidade, para evitar o dano, né, para não amassar muito, mas eu desconheço esses sensores. Então, eu não posso opinar sobre isso porque eu não conheço esse material técnico aí. Está bem, então. Mas, se existe o sensor e o sensor foi colocado pelo condomínio, ainda assim eu entendo que a responsabilidade não é do condomínio, é do morador, porque ela própria diz que acionou e demorou um pouco para entrar, né? Então... Lá no meu prédio parece que tem alguns segundos para a gente entrar, mas isso aí, o meu prédio é muito antigo também, e a gente sempre entra naqueles segundos que o portão permite, né? Claro. Se não, trava o portão. Claro. Abre novamente. Lógico. Dá os 30 segundos, né? Porque normalmente ele abre e fica 30 segundos, para o meu edifício, por exemplo, meu prédio é assim, é 30 segundos e ele fecha. Claro. E fecha bem rápido, por sinal. Então, quando eu vejo que eu não vou conseguir entrar nos 30 segundos, a gente para ele no meio, abre novamente e entra com tranquilidade. Não tem como atribuir culpa a uma falha de manuseio desse equipamento, né, Machalá? A pergunta é do Sr. Martim. Aluguei uma casa que estava pintada, cheirando a nova. Depois de duas semanas de uso, começaram a aparecer vários problemas. Tem vazamento na pia da cozinha, infiltrações e quando chove, a sala fica inundada. Inclusive, pinga a água do ponto de luz. Tem como eu rescindir o contrato de aluguel? Terei custos? Pergunta ao Martim. Tem sim, Martim, como rescindir o contrato, porque é dever do locador entregar o imóvel em condições de habitabilidade e manter essas condições durante o período da locação. Então, havendo essa desobservância, digamos assim, por parte do proprietário, você pode rescindir o contrato de locação sem multa. Pode rescindir sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ele notifica a imobiliária, os vícios foram ocultos, não foram revelados previamente, o proprietário não toma as providências, ele não é obrigado a conviver com isso, né, Machalá? Então, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu hoje tratei aqui de direito imobiliário e quem respondeu as perguntas, os questionamentos de vocês foi o doutor Daniel Escalona, a quem eu agradeço muito pela participação aqui. Lembrando que amanhã estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto